A lei seca está em vigor há mais de um ano e o uso do bafômetro continua causando polêmica. A Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas o STJ tem negado pedidos de motoristas que se recusam a fazer o teste exigido nas blitz. Entenda o porquê na reportagem de Lanúcio Martins. Em um ano e três meses de vigência da lei seca, só no Distrito Federal, mais de duas mil pessoas foram parar nas delegacias depois de cometerem o crime de dirigir alcoolizado. Nessas pessoas, o teste do bafômetro acusou índice igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar no organismo. O estudante Leandro Andrade, de 20 anos, foi um dos motoristas pegos pelo aparelho. Depois de beber e se envolver em uma batida, a ressaca veio em forma de prejuízos financeiros. Fiança de mil reais, mas a multa que foi em 1975, eu acho. Mais o conserto do carro, tirar a carteira de novo e tal. Leandro garante que além de um longo processo na justiça, a história representou uma mudança de vida. Para ele, álcool e direção nunca mais. Aconteceu isso comigo, pode ser que se não acontecesse comigo, podia acontecer uma coisa pior comigo, com meus amigos e tal. E todos vivenciaram comigo. Então foi um aprendizado para mim e para todo mundo, meus amigos, meu irmão. Infelizmente, nem todo mundo que dirige embriagado aprende a lição, como foi o caso de Leandro. Como a Constituição assegura que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, muita gente se recusa a fazer o teste do bafômetro. E aí, mesmo com sinais de embriaguez, essas pessoas não podem ser responsabilizadas criminalmente. De acordo com esse advogado, 80% dos condutores que se recusam a assoprar o aparelho ficam livres da punição por falta de provas. A necessidade de uma alteração legislativa ou ainda de uma modificação por completo do entendimento que a jurisprudência dos tribunais do nosso país tem com relação ao privilégio da não autoincriminação que está inscrito na nossa Constituição Federal. Alguns condutores tentam se antecipar e batem as portas do Superior Tribunal de Justiça com pedidos de salvo conduto. A intenção é ter o direito de não fazer o teste do bafômetro ou exame de sangue em casos de abordagem policial. O tribunal vem negando essas ações. Na última tentativa, os ministros da terceira sessão ressaltaram que o risco de cumprir as penalidades é hipotético e não cabe pedido de habeas corpus contra uma situação que pode ou não acontecer. O entendimento reforça a obrigatoriedade do teste do bafômetro. Por causa das recusas em se submeter ao aparelho, surgiu uma polêmica. A lei seca é ou não inconstitucional? A ação que vai decidir o assunto tramita no Supremo Tribunal Federal. O que está em discussão nessa ação do direito de inconstitucionalidade é exatamente essa razoabilidade. É razoável você produzir prova contra si mesmo desde que para preservar o interesse da coletividade? É isso que vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o próprio Supremo já declarou que as regras da lei seca continuam em vigor e devem ser aplicadas. Na capital do país, o gerente de fiscalização do DETRAN garante que a orientação vem sendo seguida à risca. São em média autuados cerca de 11 condutores diariamente federal. Então, ela é uma constância, dia e outurnamente vem acontecendo. São 15 meses de lei seca. Aqui em Brasília, mesmo antes da mudança da lei, já acontecia. Isso contribuiu para a redução dos acidentes de trânsito. Nós tínhamos aí um índice de 4,1 mortes para cada 10 mil veículos. Hoje, ela está na média entre 3,6 e 3,5 mortes para cada 10 mil veículos. Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, mais importante que discutir a obrigatoriedade do bafômetro é investir, hoje, no motorista de amanhã. Essa repressão é fundamental. Muito mais do que repressão é a educação. Semana passada, eu estava com o meu neto, de 6 anos de idade, e passei o resto de sinal. Ficou de amarelo para o vermelho. Com 6 anos, sentado no banco de trás com cinto de segurança, disse que você passou de sinal vermelho. Eu morri de vergonha, quer dizer, de hoje para frente. Eu que sou cuidadoso, até porque eu tenho a clínica, eu sou os responsáveis, eu trabalho, sou vice-presidente da Abramete, eu sou o formador de opinião. Eu morri de vergonha, te prometo, nunca mais o vovô vai fazer uma coisa dessa.